O Futebol Clube Oliveira do Hospital ganhou a supertaça da Associação de Futebol de Coimbra referente à época 2013-14, frente ao Febres. O jogo deveria ter decorrido o ano passado, mas só agora foi jogado, apesar do Oliveira do Hospital já ter subido e jogado esta época no Campeonato Nacional de Séniores. O jogo decorreu no estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, no Conselho de Coimbra. Durante a primeira parte, o encontro foi equilibrado, com o Oliveira do Hospital a tentar marcar primeiro e quase o conseguiu, mas a trave impediu o golo. Na segunda parte, o Oliveira voltou, decidido a resolver o jogo, e aos 65 minutos, Ernest finalmente conseguiu o único golo do encontro. Até ao final, o Oliveira foi mantendo a vantagem, com o Febres a tentar conseguir um golo, algo que nunca conseguiu concretizar. No final, foi recebida logo a supertaça e as medalhas, e os técnicos das duas equipas fizeram o balanço do jogo à Centro TV. As finais são para se ganhar, e como ganhamos, estamos todos de parabéns. Do jogo, acho que penso que somos justos vencedores, o resultado espelha o equilíbrio até que houve, mas se virmos no âmbito geral, nós temos mais posse de bola, mais ocasiões de golo, e um bocadito ou outro momentos do jogo em que tivemos muita qualidade, não conseguimos concretizar mais, e acho que por aí está tudo dito. O plantel, esse é um jogo extremamente difícil, a classificação do Febres não espelha a qualidade do plantel, sem dúvida alguma, e nós estávamos tientes disso, o Febres fez o jogo, tentou-nos complicar ao máximo, mas acho que estamos todos de parabéns. Queria dedicar esta taça, que para nós o objetivo principal era a manutenção aposta garantida, é a cereja no topo do bolo, e queríamos dedicar à malta que fica nas nossas costas, que não vêem, que não dão a cara, que é desde o roupeiro, ao massagista, ao fisioterapeuta, ao treinador de guarda-redes, à mulher da cantina que nos atura e à malta que nos envolve. Foi um jogo, como disse, muito equilibrado, as duas equipas estiveram muito bem, o Oliveira joga num campeonato diferente, mostrou um ritmo bastante forte, mas nós já os conseguimos acompanhar, houve oportunidades para ambos os lados, que podíamos ter feito o golo na jogada anterior, mesmo ao golo deles, e a sorte decidiu que era o Oliveira que tinha que levar a taça, para, pronto, muita pena nossa, mas acho que tivemos de parabéns, acho que os jogadores deram tudo, e acho que as pessoas saibam justamente orgulhosas daquilo que nós fizemos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma